Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra agradecer todas as perguntas que vocês me mandaram. Essa é a primeira vez de muitas outras oportunidades que eu vou ter aqui de responder as perguntas que vocês vão me enviar com certeza. Essa primeira parte foi maravilhosa porque as perguntas são boas, então tem que ficar atento que pode ser a tua pergunta que foi respondida. Perguntas excelentes, perguntas divertidas, sobre minha vida, sobre minha história. E aqui eu tô pra responder a todos vocês, tá bom? Obrigado a todos e sigam mandando mais perguntas pra que o Roberto Carlos da Silva possa responder a todos vocês. Vamos na primeira parte? Amonos! Se você não fosse um jogador de futebol, qual trabalho você teria? Tirando outros esportes. Calum, de verdade eu queria ser, se eu não fosse jogador de futebol, eu queria ser advogado. Advogado porque eu estudei muito bem no colégio, eu era o melhor aluno da classe e a minha ideia, junto com meu pai, seria ser advogado. Já que você falou pra eu não falar de esportes, então eu fico com advogado mesmo. Pedro, poxa, aí é um lado mais treinador do Roberto Carlos, né? Eu convocaria os 23, os 23 de 2002, que foi um grupo sensacional e vencedor. E eu podia incluir, claro, eu acho que o Djalminha, o Djalminha naquela época seria o 24º jogador que eu incluiria naquela lista, porque o Djalma é um espetáculo jogando futebol. Brasil contra a França em 97. O que passou na tua cabeça ao ver o gol pela televisão? Diga a verdade. Ô Rafael, deixa eu te falar. Até hoje eu não sei de verdade o que eu fiz naquela falta. Te digo com toda a sinceridade e honestidade do mundo. Eu sabia muito bem da distância que tinha saído aquela falta, mas eu tinha uma referência que atrás do gol eu tinha uma publicidade. E também o vento, o estádio do Lyon, é um estádio aberto. E como a bola pesava pouco e o vento soprava para dentro do campo, então aí a única coisa que eu tinha que fazer era colocar bem o pé de apoio, bater com a parte de fora do pé, já que a parte interna eu não conseguiria fazer o gol, porque o Bartê estava bem posicionado. E foi uma coisa rápida, foi uma decisão muito rápida e acabou dando certo. E na minha opinião foi um dos gols mais importantes da minha carreira. Qual a história mais engraçada e inusitada que você vivenciou estando na concentração da seleção brasileira? Ô João Pedro, poxa, histórias engraçadas foram muitas, muitas. Eu já entendo o motivo da pergunta. Mas nós tínhamos muita segurança também, eram mais as brincadeiras, as piadas que nós fazíamos ali no corredor do hotel, depois do lanche da noite, porque nosso lanche sempre era a partir das 10, e nós chegávamos sempre às 9h30 para contar a história. Marcão, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, era esse o ambiente, não teve assim uma específica. No geral, o grupo da seleção brasileira éramos amigos e ao mesmo tempo muitas histórias para contar, mas não tem assim uma história engraçada. Não sei, uma vez que o pessoal tentou invadir o hotel para ir no nosso andar, enfim, mas tinha muita segurança e ninguém podia passar. Tem uma pergunta. Como que decidia quem batia a falta no Real? Com Beckham, você, Ronaldo, Raul, Zidane, Figo? Ux, tudo bem com você? Obrigado pela pergunta. Aqui no Real Madrid era muito fácil. A gente se entendia só de olhar um para o outro. E também pela distância, se fosse perto, o Beckham, o Zizu e o Ronaldo eram os três que estavam treinando, sempre. E essa falta um pouco mais distante pela potência da perna do papai, eu batia. Então, eu não me aproximava de onde eles estavam, que era a falta perto da área, e a falta um pouco mais longe, ele nem se aproximava, porque eu empurrava todo mundo e tirava todo mundo ali de perto de mim para eu me concentrar melhor. Então, era muito fácil. Falar, o Beckham não falava muito inglês. Eu não falava nada de inglês. Se o Beckham usava o inglês, eu não entendia, ele tampouco me entendia. O Zizu entendia o espanhol, mas não entendia, quando ele falava francês, não entendíamos. Então, era só no olhar, ficava tudo mais fácil, por isso que nós fizemos muitos gols de bola parada. Qual o seu conselho para conseguir bater a falta com o lado de fora do pé? Eu sempre tento e acaba indo muito para o lado. Muito obrigada. Com muito amor, da Califórnia. Eu vou te falar um negócio sério. Isso é um dom. Isso é o dom de cada um. Eu tenho visto muito em redes sociais e recebo muitas imagens de meninos que estão tentando fazer gol com a parte de fora do pé. E eu tenho visto que muitas faltas, e acontecia comigo também, que a bola tentava chutar no gol, ou a bola ia para fora do gol, ou subia muito, ou ia lá no escanteio. Não se preocupe com isso. Daí é treinamento, é um dom, é insistência, e é muito fácil para você fazer um gol com a parte externa do pé. Muitas vezes eu arrebentei minha unha, muitas vezes eu arrebentei a chuteira. Até que um dia, graças a Deus, eu acertei vários gols com a parte de fora do pé, e até hoje as pessoas se lembram disso. É treinamento, confiança e manda barra. Fala, pessoal! Aqui se inscrever no meu canal, apertar a campainha e seguir, claro, o Roberto Carlos, que é maravilhoso. Um abraço. Manda para os seus amigos, para os inimigos, e vamos divertir-nos muito. Um grande abraço a todos.